Bom dia, boa tarde Boa noite, dependendo da hora que vocês vão ver esse vídeo Galera, estamos na mata da Juliana A procura do boi encabrajado Estamos aqui para gravar para vocês Participação do nosso canal Coisas do Além Aqui está a vaqueriana, o velho piraca Mais vaqueiro Não sei se eu vou conseguir mostrar para vocês a pega Que os vaqueiros estão montados de cavalo e o a pé Convidado Fazer essa participação O canal Coisas do Além A pega do boi encabrajado Tem aproximadamente quantos vaqueiros, amigo? 35 vaqueiros Procurando O boi E mais uns a pé caçando, né? Participação do nosso canal Coisas do Além A vaqueriana do município de cabeceiras do Piauí A primeira pega do boi encabrajado Se por acaso pegarem, eu vou mostrar para vocês A pega Estamos na mata João do Céus Fala aí, João, tem quantos vaqueiros? 35, eu estou sabendo Passou de 40 Passou de 40, vaqueiro Então E vamos A participação O nosso canal O nosso canal Fomos convidados a gravar tudo Para mostrar Aos amigos do YouTube Muito vaqueiro por aqui Vaqueiro Batião da Silva Cadê o cavalo, Batião da Silva? Só olhando aqui Batião da Silva Rapaz Participando da resenha Nosso canal Registrando todos Vaqueiro Chico Onça Velho Pombo Participação do canal Coisas do Além Vamos Mais um Nosso amigo Carlinho E a alma Engenharia Participando até da pega do boi no Olimpo Tamo junto Mais vaqueiro Todo na espera do boi Tem alguém Procurando Para atranger Justamente nessa região Nosso amigo Júnior Eu não sabia Que você tinha essa fama De vaqueiro, cara Vamos Participar do nosso canal Estamos convidados A gravar tudo Vamos para frente Vamos para frente Eu vou ficar de olho Para ver se nós Pega esse boi A resenha do vaqueiro Discutindo onde está o boi Um disse que viu Outro disse que não viu Eu vou recorrendo No mar Se eu faria direito Não Boi furto Boi furto Boi furto Boi bravo Boi 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 Passou E um nuvi Dois nuviotas Aqui entrou uma rede assim Amarela 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 Deixar o povo falar Os vaqueiros E a representação Os vaqueiros na fazenda Juliana E depois da pega do boi No mato Vai ter o boi na brasa Convidado a todos Olha só Os vaqueiros acharam a batida do boi O boi é veaco O boi é veaco Dificilmente Você encosta próximo dele Foi encabrajado Veaco encabrajado Há mesmo tempo Pista falsa O vaqueiro ama voltando Aqui o vaqueiro mirim Vaqueirão Chico Azusa Rapaz Como é que tá Tudo bem Estamos gravando Participação do nosso canal Coisas Além Tamo junto Vaqueiro que há muito tempo Que eu não via Galera o boi Agora disse que já volta Isso não é à toa Que é o vaqueiro Encabrajado O boi encabrajado Um disse que é encabrajado Um disse que é veaco Eu já não sei E eu tô de moto Dificilmente Irei gravar essa Corrida pra vocês Desse boi Tô de moto Lá já vai Lá já vai o outro lote De vaqueiro Vamos ver o que vai dar Galera Esse vídeo Ia ficar grande Com certeza Ia terá parte 1 E parte 2 Mostrar pra vocês A resenha Se provavelmente Pegar esse boi A gente vai estar Mostrando ele pra vocês Que eu também Tô curioso Pra ver esse boi Vaquerão Vamos ver O que que acontece Fazenda Esqueci o nome Da fazenda Do cara Rapaz Parque 3 Irmão E aqui tá meu piloto Todos os de cavalo E nós De moto Galera Vai ter parte 1 E parte 2 Que esse vídeo Com certeza Irá ficar grande Já fuma E já voltemos E agora os vaqueros Estão tornando aí Alarme Falso Piloto Nós Nosso cavalo É moto As vaqueramas Tudo aqui Seu Enoque Vaquerão É um dos vaqueiros Mais velhos Da nossa Cidade Cabeceiras do Piauí Participação Do canal Coisas do Além Na mata da Juliana A procura Do boi encabrojado E isso Vamos passar lá pra frente Aí eu vou passar O problema É por onde nós passa Nós não podemos Furar o pneu da moto Porque senão Nós vamos ficar a pé Vaqueiro ruim Outro vaqueiro Esse aqui Eu vou te contar Eu quero ver ele Nessa mata da Juliana Enganchado no esse pó Através do boi Tá vendo Vai dar certo então Vinícius Eu tô na traseira De um cavalo aqui Medo ele me jogar os pés Outro vaqueirão A pega do boi na mata Olha o tamanho da mata Aí A fazenda Juliana A vaqueira Tá toda aqui na frente O nosso canal Tentando mostrar pra vocês Mas o negócio Tá difícil O boi é É veaca É macio Vamos passar lá na frente Lá pra ver De repente O vaqueirão Vaqueirão De galope Checo Manel A brincadeira é tão boa Que quem não tem cavalo Vende moto Vende a pé Só não vê de jumento Que eu ainda não gravei nenhum Seria importante né Estamos na mata Que a qualquer momento Os vaqueiros Tiram o boi E nós temos que estar preparados Os vaqueiros sumindo todos E aí Olha o Cristo Olha o corredor de cabeceiras Muita gente a pé De moto Todos a procura Vaqueiro neguinho Cadê o cavalo Cadê o cavalo neguinho É casado viu Olha a Paula Araújo Rubinho Barriquelo E aí Cadê Cadê Onde é que nós se encontra O canal Coisas do Além A Paula Araújo E Rubinho Estão na procura O duro é que nosso cavalo É isso aqui A moto Como é que nós vamos entrar Dentro desse mato aí É É escutar o grito E partir na mata aí Pra ver o que acontece Vamos aguardar um pouco O pessoal O pessoal Estão correndo Dizendo que acharam o boi O boi encabrajado Ninguém sabe se pega Escuta Ouvir um pouco Olha lá os vaqueiros Correr um pouco aqui Vaqueirando Acharam o boi O boi encabrajado Da fazenda Juliana As vaqueirando Rapaz não rolar não Olha só Olha só Estão um pouco atrasados Entraram aqui Entraram nessa vareda Bem aqui Olha só 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 O baqueiro está um pouco atrasado Dos demais Tchau 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 Tchau